Olá, amigos e clientes da Babylar Team e da TV+. Estamos aqui para falar sobre a promoção da Semana do Consumidor, que vai ser do dia 19 até o dia 26. A Babylar está enganjada nessa promoção. Temos mercadorias de 20, 30, 40 e até 50% de desconto. Então, venha conferir o nosso desconto na Semana do Consumidor. Mamãe, olha esse vestido que está com 50% de desconto. Temos várias estampas, vários modelos. Olha que graça esse para a sua bebê. Então, temos vários modelinhos assim, olha, tudo com 50% de desconto à vista ou a prazo. Você pode dividir também nos cartões de crédito o mesmo preço do desconto com 50%. Esses modelinhos com bolerinho, olha, da coleção desse inverno, está com 20% de desconto. Olha que graça esse daqui todo enveludo, com bolerinho. Então, venha para cá, você pode dividir nos seus cartões de crédito, mesmo com esse desconto. Venha para cá. Aqui, mamãe, jaquetinhas, boleros. Olha que graça. Tudo isso daqui, mamãe, com 50% de desconto. Venha e aproveite o nosso desconto da Semana do Consumidor. Olha que graça essa peça para a sua filha, um sobretudo. Temos assim, dourados. Temos assim, olha, enveludo no rosê. Tudo com 50% de desconto. Aqui, mamãe, jaquetas e moletom. Tem do 4 ao 18, vários modelos, várias padronagens, cores. Tudo com 30% de desconto. Mesmo com desconto, mamãe, de 30% ou 40% ou 50%, você pode dividir nos seus cartões de crédito. Então, aproveite a Semana do Consumidor, do dia 19 até o dia 26 do 8. Corra para cá. Macacão, pijama para os seus bebês. Tudo com 20% de desconto. Temos de flanela, temos em soft e temos assim também malha dupla. Bem quentinho para esse inverno. Tudo com desconto. Conjunto para o seu menino, olha que lindo esse. Tá com 30% de desconto. Calças, olha que linda. Temos várias cores, várias padronagens. Tudo com 30% também de desconto. Olha que linda essa calça. Uma graça. Tudo na promoção. Temos assim, olha, jaqueta com 50%. Calças, vários modelos também. Até o número 20 com 50%. Várias cores. É só você vir para a Babylary conferir. Olha que graça. Tá usando muitas cores assim. Tudo com 50%. Para a sua menina, temos a linha jeans também que tá com desconto. Até 50%. Olha que graça esse top. Temos calça jeans com 50%. Temos calça com 40%. Olha que linda essa calça da Ferrovi. Uma graça para a sua menina. Você pode dividir nos cartões de crédito até 8 vezes. Mesmo preço com o desconto. Então, venha para a Babylary. Bom, aqui mamãe gestante, vovó, titia, quer dar um presente? Corra para a Babylary. Nossos kits também estão na promoção. Esses kits aqui são tecido misto de R$ 169 por R$ 149. Qualquer estampa. Temos vários modelos. Temos a linha 100% algodão. Várias estampas. Olha que graça esse daqui. Temos assim para a sua princesa. Olha que lindo. Esses kits saem de R$ 259,90 por apenas R$ 199,90. Então, kit 100% algodão a R$ 199,90. Temos para o seu menino. Olha que graça esse kit aqui. Temos neutro e temos assim. Olha, todo em marinho da coroa. Temos de cavalinho. Temos de ursinho. Todos esses kits, mamãe, por apenas R$ 199,90. Corra para a Babylary. Bom, aqui mamãe, móveis também na promoção. Esse roupeiro em marfim, essa cômoda, está com 50% de desconto. Aproveite, peça única, corra para cá e leve para a sua casa. Tudo com 50% de desconto. O roupeiro e a cômoda na promoção. Bom, aqui também, mamãe, esse berço está com 30% de desconto. Você pode dividir também nos seus cartões de crédito. Temos essa cômoda maravilhosa, com quatro gavetas. Porta de correr também está com 20% de desconto. Temos essa outra aqui. Olha que cômoda mais linda, maravilhosa, com 30% de desconto. Temos esse berço, padrão americano, com 20% de desconto. Então, mamãe, venha para a Babylary. Aproveite a semana do consumidor, a loja inteira, com tudo com desconto. E divide nos seus cartões de crédito. Corra para a Babylary. Esperamos você aqui. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.